A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado do Governo, publicado no Diário do Legislativo, de 26 de setembro de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 919, de 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Meia hora, meia hora. Projeto de lei 838, barra 215. de 2019, em turno único. Declara de utilidade pública a associação Turma da Bola, com sede no município de Manhum e comirim. Autor, deputado Braulio Brás. Situação. Parecer pela aprovação com a emenda de número 1. Relator, deputado Fábio Avelar. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Salve, emenda número 1. Deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Deputado, deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Deputado Mauro Tramonte. Sim. Deputado Ulisses Gomes. Sim, senhor presidente. Projeto de lei número 866, barra... Aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1. Coronel, deputado Henrique. Voto sim, senhor presidente. Deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Deputado Mauro Tramonte. Sim. Deputado Ulisses Gomes. Sim, senhor presidente. Aprovado. Projeto de lei 866, barra 2019, turno único. Declara de utilidade pública o conjunto Água Branca Futebol Clube, com sede no município de Contagem. Autor, deputado Inácio Franco. Situação, parecer pela aprovação. Em votação, deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Deputado Fábio Avelar. Sim. Deputado Mauro Tramonte. Sim. Deputado Ulisses Gomes. Sim. Aprovado. Requerimento 2346, barra 2019. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Federação Mineira de Vôlei, pela competência na organização do torneio pré-olímpico de vôleibol feminino, realizado de 1º a 3 de agosto em Uberlândia, evento de grande envergadura, disputado no interior de Minas Gerais, projetando o município e o Estado para todo o Brasil e também para diversos países. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2347, barra 2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com os jovens e a direção do projeto social e esportivo Avança Judô de Vespasiano, pelas nove medalhas conquistadas durante a disputa dos Jogos Escolares de Minas Gerais, Jeng, 2019, em Uberlândia. Autor, deputado Coronel Henrique. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 2348, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações para a Federação Mineira de Judô, pelo empenho em viabilizar a participação de grande número de judocas mineiros no Campeonato Brasileiro de Judô, nas classes sub-15 e sub-18, realizado recentemente na cidade do Rio de Janeiro, e pela performance alcançada por esses atletas. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, requerimento do deputado Betão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Esporte, Lazer e Juventude. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103, terceiro B, do regimento interno, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Moacir Toledo, um dos maiores ídolos da história do Tupi. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, ao Tupi Futebol Clube, à rua José Calil, 332, centro Juiz de Fora, e à Denise Maria Silva Toledo, filha, rua Sampaio, 360, apartamento 1102, centro Juiz de Fora. Deputado Betão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de comissão 3.741, barra 2019. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103, terceiro C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o atleta mineiro Anderson Souza Barroso, pela conquista da medalha de prata no ciclismo BMX, nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, ao senhor Anderson Souza Barroso, na Confederação Brasileira de Ciclismo, Avenida Maringás, 627, sala 501, Jardim Vitória, Londrina, Paraná. Deputado Mauro Tramonte. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de comissão 3.785, barra 2019. O deputado que ele subscreve, requer, nos termos do artigo 103, terceiro C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a Aparecida Martins, pelos 25 anos de dedicação em prol das crianças carentes do município de Muzambinho, como treinadora de handball feminino. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação à Aparecida Martins, rua 7 de setembro, 1490, Muzambinho, MG. Deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento em comissão. O deputado que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência de convidados para entrega do voto de congratulações à Federação Mineira de Judô pelo empenho em viabilizar a participação de grande número de judocas mineiros no campeonato de judô, realizado no início de agosto na cidade do Rio de Janeiro e a direção de atletas do projeto social e esportivo Avança Judô, de Vespasiano, pelas nove medalhas conquistadas durante a disputa dos Jogos Escolares de Minas Gerais Gengue 2019 em Uberlândia. Deputado Coronel Henrique. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Lazer e Juventude. Requerimento. Os deputados... Os deputados que este subscrevem vêm requerer ao presidente da Assembleia, em termos regimentais, a retomada do processo de construção do Fórum Técnico das Juventudes, interrompida em 2018, com o objetivo de contribuir para a elaboração de um plano estadual das juventudes, discutido em todo o Estado e envolvendo amplamente as organizações e movimentos juvenis, estudantis, culturais, esportivos e comunitários urbano e rural. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Zé Guilherme. Os deputados que aprovam permaneçam como... É em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Podem caminhar para... Pela ordem, presidente. Só um comentário? Sim. Queria cumprimentar a V. Exª, os demais deputados, Mauro Tamonte, Coronel Henrique. Esse requerimento que nós acabamos de aprovar, presidente, e conjuntamente eu quero agradecer aqui o apoio de V. Exª também, mas em especial registrar a compreensão do presidente da Assembleia em retomar esse trabalho, fruto e consequência de um trabalho já de anos aqui, de três anos nessa casa, em que esta comissão, liderada por V. Exª, na última semana que nós tivemos a oportunidade de promover um debate, o Coronel Henrique esteve presente também, e, ou seja, a comissão tem esse caráter de ser pioneira, de estar trazendo essa pauta da juventude também, na essência. Então, eu queria, nesse momento, não só agradecer, parabenizar, mas registrar a importância que essa comissão tem e terá nesse processo. A dificuldade econômica que nós enfrentamos nos últimos anos fez com que a Assembleia reduzisse muitos custos e estes cortes refletiram exatamente nessa temática que teve um grande avanço nessa casa. Quando transformou essa comissão, que durante anos foi a comissão de esporte e lazer, e transformou essa comissão na esporte, lazer e juventude, a casa ainda não tinha e não teve a oportunidade de trazer a pauta da juventude como um debate mesmo para ouvir a juventude e, a partir dela, construir um debate e uma política pública, qual seja, a partir daquilo que ela sonha, deseja, vive. E o plano, um plano estadual da juventude pode ser, na minha opinião, será, a grande oportunidade que a Assembleia terá de oferecer à juventude e a juventude, aproveitando dessa oportunidade, poder trazer na pauta do Estado de Minas Gerais aquilo que mais fere os seus direitos, aquilo que mais fere os seus sonhos, as perspectivas de mudanças. E, nesse sentido, acho que a comissão, naquilo que já se propõe a fazer, da forma como a V. Exª vem tocando e vem abrindo, nós podemos ser essa referência para que a Assembleia, como casa do povo, seja também através da comissão e deste fórum que o presidente da Assembleia assumiu conosco e, efetivamente, está aí colocando em prática a retomada de um debate que levou oito meses a ser construído, viu, Mauro? Há dois anos atrás, foram oito meses de debates, 16 encontros preparatórios com 47 movimentos de juventudes de várias religiões, de vários partidos, de vários movimentos da juventude do nosso Estado, se dedicaram a elaborar um documento preparatório à elaboração de um plano estadual da juventude. Vale agora, obviamente, aproveitar todo o trabalho que foi feito, fazer um compilado desses anos, que eu acho que tem muita novidade também, e a Assembleia, neste momento histórico da conjuntura do país, ver na juventude uma grande referência para, quem sabe, dar novos horizontes e nortes em todos os sentidos, seja daqueles que mais precisam, seja daqueles que aqui estão envolvidos e conhecem muitas propostas, para que a gente possa aprimorar e apresentar para o Estado de Minas Gerais um plano à altura do que a nossa juventude espera e que a Assembleia tem condições, sim, de dar ouvido. Então, quero agradecer, parabenizar e registrar a importância que, neste momento, essa comissão dá a este tema junto à Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Liss. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que foi feito. Sei muito, conversamos muito a respeito disso, desse trabalho que a Vossa Excelência desenvolveu à frente. Temos agora a parceria do nosso presidente, o deputado Agostinho Patrus. Tenho certeza absoluta que nós vamos progredir bastante. É necessário que isso aconteça. Essa comissão vai estar aberta a tudo. Aqui a Comissão da Juventude também. Eu tenho certeza que os deputados aqui presentes nós vamos nos empenhar bastante para que essa pauta ela caminhe. Ela é necessária, ela é necessária e tenho certeza absoluta. Junto com Vossa Excelência do trabalho já desenvolvido ao longo de dois anos atrás, de uma luta, de várias reuniões, eu tenho certeza que vamos caminhar e conte com essa comissão. Muito obrigado. Eu passo a presidência para o deputado Coronel Henrique. Suma presidência, requerimento deputado Zé Guilherme, solicitando que seja realizada audiência pública para debater as políticas públicas do esporte desenvolvidas na região do sul de Minas. em votação requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se contram aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Zé Guilherme. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, demais deputados, é só para apresentar aqui o nosso requerimento, referente ao artigo 103, seja formulado o voto de congratulações ao Sr. Rogério Bernardes e à Prefeitura de Congonhas pela realização da quarta etapa da Copa Internacional de Mountain Bike. Requer ainda que seja aí dada a ciência essa manifestação ao Sr. Rogério, cujo endereço se encontra aqui. Só para informar, a quarta etapa da Copa Internacional de Mountain Bike ocorreu em Congonhas agora, dia 17, 18 de agosto. O evento tem a participação de diversos atletas de todo o mundo que envolve a população da cidade de Congonhas e a região e seu entorno. Então, a cidade é marcada pelas diversas obras do renomado artista barroco Aleijadinho, que tem recebido diversos eventos radicais, dentre elas a Copa Internacional de Mountain Bike. Então, a quarta etapa internacional, então, contou com mais de 40 disputas. O último dia de provas teve início com a Copa Sense Bike de Amadores, que contou com a participação de mais de 700 atletas. O ponto de partida foi a Basílica Bom Jesus de Matosinhos, onde teve início a saga de 42 quilômetros de maratona. Não é fácil, não. De Mountain Bike. Se você tem uma ideia, peço deferimento. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.